A jovem capixaba Tayane Dias, que estava desaparecida desde janeiro, foi encontrada morta em Portugal. Os corpos dela e de duas amigas estavam em um hotel para cachorros. O namorado de uma das moças é o suspeito do crime. Tayane Mila Dias, de 21 anos, foi para Portugal no final do mês de janeiro. Ela iria morar na casa de Michele Ferreira, irmã de Lidiana, uma amiga de Minas Gerais que já estava por lá. Como elas não davam notícias, a família ficou preocupada e o marido de Michele chegou a dizer que elas resolveram tentar a vida em Londres. Ninguém acreditou na versão e a Interpol entrou no caso. Sete meses depois, os corpos das três jovens foram encontrados dentro de um posto de um hotel para animais, onde o marido de Michele trabalhava. Ela estava grávida de três meses. A mãe de Tayane ainda não sabe como vai trazer o corpo para o Brasil. O suspeito já teria confessado o crime à polícia. A mãe das irmãs mineiras conta com a ajuda de uma amiga para resolver a parte burocrática em Portugal. Ela também não sabe ainda como vai trazer os corpos para o Brasil. O namorado de Michele está sendo procurado. De acordo com o jornal de Portugal, ele teria avisado a moça que ela não poderia engravidar porque ele era comprometido aqui no Brasil. A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar o caso. E um padre capixaba foi encontrado morto em Minas Gerais. Paulo Sérgio Ribeiro Sabino, de 39 anos, estava em uma estrada no município de Antônio Carlos, que fica aproximadamente 540 quilômetros aqui de Vitória. O religioso estava com o saco amarrado à cabeça e sinais de asfixia. A principal linha de investigação é a de assalto seguido de morte. Padre Paulo Sérgio é de Cariacica e membro da congregação passionista. Ele morava em Barbacena e estava desaparecido desde quinta-feira. Um suspeito foi preso em São Paulo e estava com o carro usado pelo padre. Paulo Sérgio será sepultado em Minas Gerais. Uma criança de seis anos viveu uma situação delicada na escola. Ela teve o cabelo cortado por uma professora que estaria com piolho. A família se revoltou quando a menina chegou em casa chorando e levou o caso à polícia. A menina de seis anos exibe agora um cabelo bem mais curto e a franja torta. Foi assim que ela chegou da escola ontem, de cabelo cortado, com a roupa suja e aos prantos. A mãe da criança acusa uma professora da rede municipal de ensino de Cariacica de ter cortado o cabelo da menina sem autorização. Uma confusão que virou caso de polícia. A carta enviada pela coordenação da escola detalha o caso. Tudo começou porque a aluna teria feito as necessidades na roupa. A professora, ao dar banho nela, percebeu que a criança tinha algumas lêndias. Foi aí que ela passou o álcool e cortou o cabelo da menina. A mãe e a tia da aluna só souberam do que tinha acontecido quando a criança chegou em casa. Ela nem queria descer do ônibus, porque ela estava chorando muito. Aí a tia que traz ela falou assim que a mãe não ia bater, que ela estava até com medo da mãe. Aí a tia falou que a professora tinha cortado o cabelo dela e falou assim que se responsabilizava pelo que ela fez. Ela falou assim, mãezinha, porque cortaram o cabelo da sua filha, você entendeu? Cortaram o cabelo dela. Aí eu falei assim, nossa, mas ordem de quem? Ela não tem pai, mas ela tem mãe. A mãe e a tia foram até a escola municipal que fica em Nova Rosa da Penha 2. Elas tiveram uma reunião e puderam conversar com a professora. Só que como o resultado desse encontro não foi positivo, mãe e tia vieram até a delegacia onde registraram o caso. E ela ficou com um deboche. Aí eu fui e falei pra ela assim, e se eu cortasse seu cabelo? Minha querida, eu chamava a polícia pra você, pra você ver, né? Pra você ver como é que você chamaria a polícia pra mim. E agora como é que eu fico? Minha filha é de seis anos, não teve como se defender, falei pra ela. Mas ela tem uma mãe que vai defender. Hoje a menina já não quis ir pra escola, está com vergonha e com medo. A revolta da família não é só pelo cabelo cortado. Pra elas, a menina sofreu uma agressão e a professora não pode continuar atuando. Do jeito que ela fez, que a minha filha faz com qualquer um. Como que você manda o seu filho pro colégio e aí seu filho chega em casa com o cabelo cortado? Qualquer um ia se revoltar, né? Não tem lógica. A Secretaria de Educação de Cariacica informou que afastou a professora até que o caso seja apurado. Na próxima segunda-feira, um representante vai à escola para conversar com a mãe da aluna e oferecer todo o apoio, inclusive de profissionais como assistente social, caso necessário. Levar uma vida saudável inclui fazer atividades físicas regularmente, comer alimentos saudáveis e às vezes enfiar o pé na jaca. É isso mesmo, gente. Às vezes a gente tem que comer o que a gente tem vontade, porque tudo que é excesso faz mal, inclusive comer alimentos saudáveis, né, Gabi? É isso mesmo, Luísa. E a doença da década agora é a ortorexia. Não sei se vocês de casa já ouviram falar, mas é uma doença, Luísa, onde a pessoa só quer saber de comida saudável. Ela fica muito presa aos rótulos. Se tiver conservante, se tiver algum corante, se tiver alguma gordura trans, ela passa longe. Então ela acaba tendo uma dieta muito restrita e o pior, né, sem o acompanhamento de um profissional. Então, assim, o equilíbrio, no caso, é o que a gente sempre fala. O equilíbrio é a chave. Mas como atingir esse equilíbrio? Qual que é o limite? Luísa, tudo tem que ser com moderação. É o que eu sempre falo aqui no quadro. A gente tem uma vida social, a gente tem que sair com os amigos, com os familiares, a gente tem que comer aquilo que dá prazer, sim, mas claro que com moderação. Vamos colocar aí uma alimentação errada uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Isso, obviamente, vai depender do objetivo de cada pessoa e do estado nutricional da pessoa naquele momento. Mas a gente tem que ter, sim, esse momento de prazer. E, Gabi, assim, normalmente uma pessoa que tem ortorexia, ela não percebe. Então, assim, como perceber? Quais são os sinais? Luísa, insônia, irritabilidade, uma mudança enorme no humor e essa pessoa também acaba se isolando. Porque como ela não consegue encontrar em todos os lugares os alimentos, né, que sejam livres de aditivos, conservantes, corantes, sódio, gordura trans, ela acaba se isolando dentro de casa e aí ela deixa de sair com os amigos, com os familiares. Então, esse momento de isolamento da pessoa é o primeiro sinal de que ela está aí desenvolvendo a ortorexia. Dica pra quem tá em casa, então, que tá nessa dúvida, o que tem que fazer? Comer com moderação, com equilíbrio e sempre aquela diquinha básica, né, alimentação de 3 em 3 horas, bastante água, bastante fruta, verdura. E se permita, se permita porque é bom pra gente, é bom pro nosso humor, é bom pro nosso espírito e também pra nossa convivência ali familiar e social. Bom, gente, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que você também pode participar do NutriDicas, é só mandar uma mensagem pra Gabi. É isso aí. Me ache nas redes sociais. Tanto no Facebook quanto no Instagram, é só digitar NutriDicas com Gabi. Ladrões de bicicleta continuam agindo em bairro da capital. Por dia, pelo menos 10 bicicletas são furtadas. A bike agora é de um modelo mais simples, bem mais barata do que a última bicicleta que o Gleiton tinha. Depois de ter um bem avaliado em 3 mil reais levado por bandidos, o estoquista até desanimou. Hoje, o trajeto entre Goiabeiras e Jardim da Penha é feito com menos conforto. Mas pelo menos essa bike também é menos visada pelos criminosos. Essa bicicleta, ela só serve pro meu meio de transporte mesmo e é básica, entendeu? É bem abaixo da que eu tinha mesmo. A bicicleta furtada ficava aqui junto com outras presas por cadeados. Um colega meu, ele trabalha aqui na loja próxima da minha, ele falou, cadê a sua bike? Ele achou que eu teria vindo sem bicicleta. Aí eu falei, não, a minha bicicleta estava trancada ali, com tanta certeza. Aí quando eu fui verificar, caiu a fincha, tinha levado ela. Só que o Gleiton é só mais uma das vítimas desses bandidos que agem em Jardim da Penha. Os assaltantes invadem condomínios, arrombam bicicletários, agem a qualquer hora do dia e não se intimidam pelas câmeras instaladas em todo lugar. A associação do bairro acredita que por dia são furtadas pelo menos 10 bikes. A sensação é de impotência e de insegurança, porque isso tem acontecido muito e nada muda essa realidade. Mas não é por falta de policiamento que tudo isso acontece. Jardim da Penha é atendida por um destacamento da polícia militar que fica aqui em uma das praças do bairro. Só que segundo a comunidade, o número de policiais militares atuando na região não é o suficiente para atender a população, já que Jardim da Penha conta com 40 mil habitantes. O próprio DPM que existe aqui, ele serve mais como um ponto estratégico para a polícia e tal, mas ele não tem sempre ali uma viatura disponível e às vezes a população vai até ali reclamar de algum episódio e a polícia informa para que eles procurem a delegacia da polícia civil e façam a ocorrência em outro lugar. No caso do Gleiton, o bicicletário foi abandonado. Agora a bike dele fica presa a uma árvore e é vigiada durante o dia inteiro. Eu mudei o local da minha bike, eu coloquei próximo à minha loja que eu trabalho e que tem a visibilidade. A polícia militar se limitou a dizer que Jardim da Penha recebe patrulhamento. Sábado 27 de agosto, vamos ver o que é destaque no Jornal da Tribuna de hoje. Mais adolescentes bebem e fazem sexo sem proteção, afirma o IBGE. Barragem no Rio Jucu vai garantir água por quatro meses. Capixaba e duas mineiras assassinadas em Portugal. Polícia Federal indicia Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. Aqui na foto principal, Renan compara Senado a hospício. E é destaque ainda no Jornal da Tribuna de hoje. O Pozuda faz manual de autoajuda para mulheres. Teste reprova oito marcas de azeite. E no Sobre Rodas, uno com o novo motor. E depois dos comerciais, vamos falar sobre o Uber aqui na capital. Até já. Se interessar em operar aqui na capital. Isso porque a prefeitura fez mudanças estabelecendo novas regras. JK Transporte Executivo, J de Joanice e K de Constâncio. O casal está nesse ramo há cinco anos. E olha que serviço é o que não falta, viu? Graças a Deus tem dado um retorno bem favorável para nós. Além do transporte executivo, temos outros tipos de serviço. É tanta demanda que eles têm que terceirizar parte do trabalho. São 14 motoristas que dão uma forcinha para eles de vez em quando. Transporte Executivo, a gente leva a noiva para o casamento, tripulação que está embarcando, desembarcando, passageiro no aeroporto. Todo tipo de serviço solicitado pelas empresas que a gente já presta serviço. Agora, uma coisa que vai dar uma incrementada na atividade deles é o Uber. A Prefeitura de Vitória publicou um novo decreto que altera aquele que foi publicado no dia 28 de julho desse ano. Essa nova regulamentação determina que o Uber disponibilize um canal direto com o consumidor, fixe o preço da viagem e que cada Uber pague 1% do valor de cada viagem ao município. Essas mudanças foram feitas porque entendeu-se que Uber não é transporte público, e sim privado, o que tem leis completamente diferentes. Com isso, agora o caminho está livre para quem deseja ingressar nessa atividade aqui na capital. A segurança do viário, regras relacionadas ao conforto do cidadão e regras relacionadas à relação de consumo do usuário com a empresa. Essas regras de consumo, principalmente, têm que ser claras. São as mesmas regras que todo comércio, todo estabelecimento que vende um produto tem que ter e regras que facilitam, criam condições para que o município possa fazer a fiscalização da empresa. Obedecendo a essas novas regras, Constâncio e Joanice querem ampliar ainda mais o negócio. Tem uma carência desse serviço na Grande Vitória, eu acredito até que no próprio Estado. E a gente está suprindo as necessidades. Estamos entrando para suprir, não só com o Uber, mas com a própria empresa. E vamos ganhar um pedaço dessa fatia no mercado. Uma boa tarde para você e até a noite no TN2.